Hoje meus amigos, estamos aqui novamente para mais um vídeo do jogo que vocês tanto amam, que também eu amo, All Star Tower Defense. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa as notificações, dois vídeos é uns top pra vocês. Já vou adiantando que hoje a noite vai ter vídeo de Blocks Freak, então já deixa aquele likeão, tamo juntão. Gente, hoje eu estou aqui com a Laurinha. Quer ver? O que? Que isso, Amor, não, que isso, que isso. É a dança, ginástica rica. Bom, mas é o seguinte, Laurinha, hoje o negócio aqui é diferente. Hum, por quê? Nós vamos no trial. Venha. No trial? Como assim no trial? Aqui na cobrona. Você viu que o Kira está na loja, meu filho? Eu vi, gira lá, pega pra nós. Mano, eu estou numa carência de gema, que eu não estou conseguindo farmar no Infinity Mode, que está difícil a situação. Eu estou numa carência de sorte. Então, sabe qual que é o problema da Laura? Tipo assim, ela precisa de mim pra conseguir farmar, porque do grupo aqui eu sou o único em Irving. E sou eu que consigo, tipo assim, ajudar a dar dano. Tanto que no vídeo que a gente fez lá, passando o nosso recorde, se vocês quiserem ir lá assistir, vocês veem o tanto de dano que eu e a Laura a gente dá junto. Por quê? Porque, mano, o Irving bufa muito. Mas você não pegou mais nenhum, assim, diferenciado pra dar dano, né? Não consegui. Ontem eu tentei rodar pra pegar o Mustang, mas é, galera, eu acho que tá complicado. É, eu também tentei e não deu muito certo. Mas é o seguinte, gente, vou esperar começar. Falta 20 segundos. E eu tô ansioso pra ver qual mapa é esse trial. É, eu também fico ansiosa com o mapa, velho, porque o mapa do trial passado foi mó bonitão. E vamos lá, e lá vamos nós. Ah, foi um mapa mais meio normalzinhos. É bonito, as cores são bonitas, mas... Eu queria saber de que anime é isso aqui. Tem um cara falando comigo aqui. Hey, you, how are you on the summer? Será que é de Jojo? Porque ele chama Johaikashi. Mysterio Serial Killer. Ah, os caras vão sair daqui, ó. Rio, Sugar e Killio. É, não sei de carinho que é, não, galera. Isso aí eu nunca vi. Ouvi, eu não tô entendendo. Que isso? Tá vindo mó tanquezinho de guerra? Ó, aí... Ah, é... Eu achei que ele tinha bastante vida, mas... Olá! Ó tanquezinho dando drift? Nossa, passou a milhão, amor. Não é vai ser... Nossa, não é vai ser lá. Mas por que você pôs o Sasuke junto com o meu, João Paulo? Ah, porque o seu tava triste. Ah, pelo amor de Deus. Eu sei noção, tá jogando faz... Do quê? Dois horas em não. Tu ficou, tu ficou. Comecei a jogar agora. Tu ficou legal. Tu ficou legal. Você defende lá. Eu não. Você que fez a cagada. Então eu vou deixar passar. Tá bom. Muiéflor. Ele faz a cagada ainda e eu que tenho que... Eu que faço a cagada. Eu que coloquei ele primeiro. Bom, já foi. Vou deixar o Sasuke lá. É que eu não queria ter colocado ele na real. Eu queria ter colocado a minha Hulk. E por que você fez ele? Porque a Hulk é cara. Ah, sim. E você podia ter esperado, né? Porque eu teria tancado aqui, daí eu teria ganhado dinheiro, colocado um aqui e você podia ter formado dinheiro. Mas é desesperado? Vou colocar minha buma pra cobrar pedágio, ó. Tá cobrando pedágio, né? Pronto. Olha o tanto de bicho. Eu acho que o Sasuke tanca. Vamos ver. Eu tô achando que... Não, ele vai dar um agora e vai limpar vários, ó. Daí ele já limpa o próximo, ó. Vrau! Já era. Ó, olha aqui, ó. Olha aqui a buma cobrando pedágio, amor. Olha lá. E os polvos tá pagando? Tá pagando, olha lá. Tô roubando até aqui, ó. Tá pagando nada. Tão passando por trás. Acho que tá meio errado isso daí, hein? Bom, agora eu quero ver se esse Sasukezinho vai tancar. Se não, eu vou colocar um outro ali mais pra trás. Mano, tá? Trialzinho. Ó, tá passando. Não, acho que mata. Acho que mata. Tá. Vai, Rita, Rita. E não ritou. Ô, Rita. Volta, desgramada. Ó, mais uma... Tô só evoluindo a Rukiazinha por enquanto. Eu vou colocar um Goku aqui porque eu não sei se vai passar a Hélio. Então, né? Vamos nos prevenir. Eu trouxe o Kira, qualquer coisa. Ah, só tem que ter as Burmin ali, né? Vamos pra ela, deixar ela um pouquinho... Pra dar um pouquinho mais de grana. Ó, eu preciso que esse seu Sasuke bata nesses poderosos dois, hein? Não vai bater. Nossa, mas... Mano, muito engraçadinho esses tanquinhos. É os tanquinhos. Bom, gente, comenta aí de qual anime é isso daí pra gente... Pra gente tá se sentindo. Porque, mano, eu não... De fato, eu não conosco. Nokonos ou Nokoneiko? Nokoneiko no coreco. Nokoneiko no coreco. Não vou... Não vou ficar atrás, né? Ó lá, já tá... Os tanques voando, mano. Os tanques aéreos. Mano, não vai vir outra tropa além dos tanques? Acho que só o chefão... Imagina ver um tanque gigante. Nossa, ia ser cômico. Bom, a gente tá tancando bem de boa. Acredito que esse trial, ele é bem tranquilo. Ele não... Não... Não deva ser tão complicado. O pessoal tem mais dificuldade no trial 3. No trial 3? Eu já ouvi... É, eu já vi bastante gente assim no... É... Me ajuda no trial 3. Me ajuda no trial 3. Então eu acho que pode ser que o pessoal tenha mais dificuldade nele. Não sei. Não sei. Não sei. É, você tá palpitando. É, palpitando. Eu tô lançando um palpite. Entendeu? Sim, compreendo. Mas compreende mesmo? Compreende isso. Mas se bem que a gente tá com os personagens assim... Não querendo, amiga. Mas a gente tá com os personagens OP, hein? Você achou? Ah, com certeza. Ó a Rúquia congelando. Vral! Ô Rita! Vou colocar uma aqui pra ir ajudando o Saski-zado ali. Congela. E deu o Saski só. Vral no Susanão. Vral do Susanão. Nossa! Ó os carrinhos passando doidão. Ah, acho que agora não passa mais não. Eu vou até colocar um... Um frizzazinho aqui. Só pra ver. Porque eu tô querendo fazer o Golden Freeze. Então eu vou colocar o... Gracinha, né? E eu que num vídeo, meu amor. Eu tava reagindo a mitagens do Gogeta. E daí... Teve uma cena de mitagem dele com o Frieza. Aí eu falei... Nossa, gente! Eu queria muito pegar o Frieza. E só falei isso. Aí o povo ficou tipo assim... Como assim, Laura? Você queria pegar o Frieza? Amor, que gafo. Aí eu tive que me explicar... No All Star. O povo achou que eu queria dar umas beijocas no Frieza. É, também até eu, se você falasse assim, interpretaria dessa forma. Sério? Ah, é que a gente tá jogando o All Star. Mas imagina aqui num fraga dos rolezinhos. Chega, mãe! Quero pegar o Frieza! Ela já fala... A menina doidou o capacetão. E ele não é muito gatinho, não. Ele é meio estranho. É, ele parece um pepino grande. Como assim? Com chifre. O pepino grande com chifre? O que é isso? Essa é a definição que eu acho que eu posso dar pro Frieza. Não nada contra o Frieza, tá, gente? É só uma brincadeira, uma piadela. É, fica zoando o Frieza aí que o povo vai cair lá pra não ser. Ai, por favor. Não, não me cancelem. O fandom do Frieza. Eu só tô upando a roqueazinha ali. Nossa, a Laura já deu 150. Olha! Você tá vendo o efeito dela? Não, o meu tá desativado. Olha ativa pra você ver. Você não enxerga nada. Caraca. Olha isso! Nossa! É, se for no escuro parece que tá trofejando. É, isso aí tem uns floquinhos de neve, né? É, então. Ela é congelante, galera. Congelante de tudo. Ela dá um dano massa. Eu dei uma upada nela, ela tá dando 1.365 de dano, velho. É? Quanto? Caraca! É, então. Ela, tipo assim, é danosa. Além de congelar, eu tô achando mais OP que o Barba Negra, viu? Mas eu acho que o Barba Negra ainda é meio necessário. Isso, quando eu falo assim, é pro Infinity Mode, tá, galera? Tá bom. Tá bom? Mas tá bom mesmo? Tá bom mesmo. Tá muito bom. Bom, eu não sei qual vai ser o Mega Raro que a gente vai ganhar, porque aqui a gente ganha os Mega Raro, tá? Isso daí é... É assim, pão doce, pirulito, paralelo. Eu confundi. Pão doce, pirulito, paralelo? Ó, mas ela ali, ela tá dando um danozinho. Tô chegando no seu dano, hein, Lauritia? Ai, para. Olha ali. Você viu que ela fica falando um negócio? Cora na cora na... Não. Você não tem o efeito sonoro ativo? Não. Ativa o efeito sonoro pra você ver. Ah, não vou ativar nada. Nossa, mas aí é a... A Laura, a Laura hoje acordou com 50, 50, não, não, 70. Ah, não tô ouvindo ela falar nada, não. Ela tá aqui falando coregano no caralho. Vou passar o dano da Laurinha. Curegano, coregano. É? É, parece que ela tá invocando alguma coisa. Deus me livre, sai daqui. Nossa, ó, olha o tanto de tropa que tá na cena, a gente que tá segurando. Amor, elas têm, tipo assim, 7 mil de vida. 7 mil. Amor, isso aí é preocupante. Ó o dano subindo. Você me passou, seu fiódicos credo. Por isso que eu acho que o pessoal não passa do trial 3. Ainda tem o chefão. Ela acha que eu trouxe Kira. Ó, sente, sente. Nossa, parece que vão passar, véi. Nossa, só tão ali coregan, corega, coregan. Ah, ela colocou um gojo. Já vendi. Tá ainda a esfera dark dele ali. Ô, Rita. Meu, tão vindo com muita vida, 11 mil, amor. O quarto vai dar um milhão no trial, véi. Ah, não, é porque o chefe dá dano. Nossa, que susto. Tô travando ele, porque senão... Tá, eu tô dando uma upgradeada aqui no Sazuski. Acabou meu dinheiro. Amor, lascou. O que? O chefão, né? Tô vendendo minhas rook aqui. Colocar o Saski-zada aqui. Suzano. Colocar o Goku-zada aqui. Colocar a rook. Amor, vende sua buma. Vende sua buma. Não precisa mais dela. Ah, não, mata, mata, mata. Nossa, véi. Deu um sustinho. Não vou negar. A gente não pode, tipo, ficar brincando, não. Se for no trial 3, a gente toma nos baculejos. É, por isso que eu falei. O pessoal fala bastante do trial 3. Nossa, e o negócio tomando dano. Quando eu vi o barulhinho de dano, eu falei perder. Ele achou que tinha passado. Toda vez que vem o chefe, a gente toma dano na torre. Toda vez eu assusto. Ah, não, mata, mata de boa. Ufa, ufa, ufa. I lost. You lost. What the fuck? Que isso, amor? I will leave this. Eita. Ó, ganhamos ele. Ó, ganhamos ele mesmo. Yoshaga Kiryu. Será que ele é bom? Bom, aí já há algo que eu não sei. Eu vou deixar pro pessoal que tá assistindo o vídeo aí comentar, porque a gente já ganhou um. Eu não lembro o nome dele agora, mas a gente já ganhou um, que é o cara lá do Dragon Ball, que eu esqueci o nome dele. Mas, mano, tá aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver ele. Vamos ver, cadê ele? Ele é bonito. Ele é lindo de maravilhoso. Não, eu vou, eu vou, eu vou, peraí, eu equipei ele. Você tá aqui comigo? Eu tô no lobby. Aqui, ó, vem cá. Vamos no modo história aqui rapidinho aqui, ó. Vem cá. Vamos lá ver como é que ele é, vem. Vem, garmosita. Ela anda pulandinha uma gracinha mesmo. Ó, vamos lá. Vou colocar ele aqui, hein. Preparada? Ele dá 25 de dano. Toma. A Laurinha colocou também. Vou colocar até o efeito pra ver o que ele faz. Olha lá, olha lá. Ele joga o bichinho e fica dando soco. Olha lá, chiveu. Nossa. Que da hora. A animação dele é bem bonita. Então, ele manda o bichinho. Ah, você colocou ele no brito. Não, ele tá loucão, tá loucão, brabão. O meu não tá fazendo nada. Vou upar ele. Não, o seu tá, tá fazendo a mesma coisa. Você já conseguiu a grana? Amor, eu tô achando que vão passar. Olha o PEI. Detonate Bomb. Ih, ele tem habilidade já. Tem. Usa aí, amor, senão os bichos vão passar. Olha, ele tá dando 45 de dano. O bichinho engraçado, mano. A habilidade dele volta rapidinho. Poxa, Maria. Olha lá, já voltou a habilidade. Mandei ele detonar a bomba já. Eita, preu. Agora passa. Pera aí, a gente vai deixar a segurança aqui. Só por via das dúvidas, sabe? Olha, ele não parece ser tão forte assim, não, velho. Para, amor. Não, eu tô dando aqui minha opinião. Coloquei uma bumazinha lá. A Laura já upou. Ele tá dando 75 de dano. Deixa eu dar um Detonate Bomb. Ó, só toma ali. Nossa, mas esse Detonate Bomb aí é o golpe. Ah, é o que a gente tem. Ô, ele tem evolução pra poxa, hein? Ele parece que diminui a velocidade. Tipo assim, ele consegue atacar mais rápido. Ih, tão passando, hein? A gente não tá conseguindo passar o triado do Dragon Ball. O triado do Dragon Ball, não. Você coloca aí atrás ou você quer que eu coloque? Eu tô... Se der grana, eu coloco. Eu tô com 391. Eu tô com 291. Tá, eu coloco aqui. Ai, consegui, consegui. Não, coloquei já. Ó. Ó, upei no máximo. Upou no máximo. Aham. 185 de dano. Ó, o range dele é ok. Não, ele tá no máximo mesmo? Não tem depois desse? Detonate Bomb. Parece que tem hora que a habilidade dele não flufa. Amor, eu com o personagem no máximo dei menos... Com ele aqui na frente, dei menos dano que você. Por causa do Sasuke que tá tendo que tancar aqui. É, conclusão, acho que ele não é tão forte. Mas, galera, é isso, mano. A gente vai terminar aqui o trial. Até porque eu tô querendo juntar personagens pra conseguir fazer o Freezer. Mas, mano, é isso. Vale a pena. Porque, querendo ou não, é um mega raro que você pode pegar. E é isso, gente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like. Tchau. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Vamos. Opa!